No clássico do Mineirão, Cruzeiro e Atlético levam ao estádio o maior público do Brasileirão, 84 mil pagantes. Tá bonito, tá bonito, esperar fazer um bom jogo. Enquanto o melhor ataque do campeonato deixa a defesa cruzeirense desmorteada. Maicon e João Carlos não se entendem. Os dois quase brigam em campo. Vai, vai, vai. 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 E diminuir, 2 a 1. Alex prefere sair. Como eu falei, tem que esperar acabar ainda. Ele não vê a boa jogada de Guilherme para Marques empatar e fazer o décimo terceiro gol dele no Brasileiro. 2 a 2. O líder atlético consegue manter a invencibilidade em Belo Horizonte. Marques continua na ponta da artilharia. Que a maioria que veio ao Mineirão sai feliz da vida. 12 mil torcedores são atraídos pelo duelo em branco e preto dos goleadores Marques e Rodrigo. Cada um entra em campo com 9 gols no topo da artilharia. O objetivo inicial é vencer o jogo e conseguir mais 3 pontos. A torcida do Galo já dá adeus ao Grêmio. E o Valdo saindo na cara do gol. Não, já ganhou o fundo cruz. O Guilherme do Galo. 37 do segundo tempo. Mais um contra-ataque do Atlético. Agora pela direita. Valdo cruzou. Passou do Danway, mas não passou do Guilherme. Virou goleada. 3 para o Atlético. 0 para o... O segundo tempo pode até ser, Magno. Mas no primeiro, a bola que entra é a cabeçada de Gilberto Silva empatando para o Atlético. Prefere o lateral. Lateral cobrada, a bola com o Marques. Impedimento do Marques. Não está valendo mais nada. Manda tocar. Gol do Atlético! Ramon Menezes! Olha a confusão! Francisco Feitosa levantou a bandeira. E o Paulo César Oliveira mandou tocar. Aí a bandeira já estava levantada pelo auxiliar. Confirmado, gol. Mas dá o gol, Paulo César Oliveira. Gol de Ramon Menezes! Estava se agumando o fim. Sobrou para o Valdo! Gol! O golaço do Valdo! 43 do primeiro tempo. Que balaça do Valdo! Empato! Jogo em São Caetano! Gol! O golaço do Valdo! 43 do primeiro tempo. Que balaça do Valdo! Empato! Jogo em São Caetano! A mão na frente para o Marques. Leva para a perna direita. Bateu! Gol! 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 Do Atlético! Marques, camisa número 9. De fora da grande área. Bateu forte com a perna direita. No campo de... Atletico, Ramon abriu na esquerda para o Marques. Tem condição. Domina. Leva para a perna direita. Ainda o Marques. Vai fazer. Bateu. Gol! Gol! Do Atlético do Atlético. Marques insistiu na jogada na grande área. Levou para a perna direita. Aos trancos e barrancos com a perna direita. Guardou no canto esquerdo. Marques. E deixa a bola para Guilherme tocar. Com equilíbrio de malabarista, Marques passa pelo goleiro e volta a dividir a artilharia do campeonato com o Rodrigo do Botafogo, com oito gols. Atlético 3 a 0. Do Atlético Marques. Pelo goleiro e volta a dividir a artilharia do campeonato com o Rodrigo do Botafogo, com oito gols. Atlético 3 a 0. Do Atlético Marques. Olha que gol faz o Edson. Gol do Atlético. Olha que gol faz o Edson. Gol do Atlético. Gilberto. Boa bola. Olha aí o Marques. Tirou do índio. Saiu o goleiro. Gol. Laço do Marques no Serra Dourada. Ele empata o jogo para o Galo Mineiro. Olha na repetição a finta na saída do goleiro. No tempo certo tirou dele e botou no ângulo. Bota o Galo em igualdade com o Goiás. Spark. Gol do Atlético. 1 para o São Óleo. Daniel saindo errado. Valdo topou. Guilherme agora bateu. Gol do Atlético. Guilherme para o Atlético. Guilherme para o Atlético. E o Galo doido que chegou botou o terror. Vem, vem no passinho. Comemorando o gol. E o Galo doido.